TVI Notícias, oferecimento Concreta Polo e Audio Music Instrumentos Musicais. Mais uma vez a nossa equipe de reportagem foi solicitada para poder resolver e registrar ocorrências como essa daqui. Olha só, um esgoto aqui na rua em um bairro da Seab está aberto há muito tempo. Vou conversar com o morador daqui, o Caio, há quanto tempo que esse esgoto está assim? Mais de três meses já. Mais de três meses já. E vocês fizeram alguma coisa? Ligaram para o escritório de obras? Cinco vezes. Cinco vezes já. E o que eles fizeram? Nada. Como é que fica essa situação aqui então? Fica a mesma coisa. Vocês não fazem nada? Nada. Mas esse esgoto está estourado a que altura, Caio? É, rapaz, é lá para cima lá. Aí eles se alojam aqui por causa dessa esquina. Aí fica parado aqui. É, olha só, aqui na esquina tem uma papelaria que justamente na porta da papelaria, que fica essa situação, né? Essa água empossada, mau cheiro, está até verde, não é esgoto, esverdeado e lixo ainda que fica se acumulando. Ô, Caio, vocês pensam que fazem a limpeza aqui da rua em cima desse esgoto? É, mais ou menos. É. Não tem como conviver com isso aqui, né? Não tem aí. Está difícil. Você mora aqui há quanto tempo, Caio? Fazer oito anos. E há quanto tempo está assim? Há mais três meses, há quatro meses. Três, quatro meses nessa situação. Eu gostaria que você mostrasse o boot fábrica aqui das imagens. Lá em cima, que parece que está estourado. E esse esgoto fica se arrastando, né? Vindo até aqui a essa esquina. Qual que é o nome dessa rua aqui, Caio? Um Floriano Nogueira. Floriano Nogueira. Aqui no bairro Seab. E olha só, tem... Mostra, vê se você consegue pegar aqui, Boote. Uma imagem. Tem até bicho, acho que uma larva, eu não sei o que que é. Que está se arrastando aqui. Você consegue pegar? Olha só, além de mal cheiro, tem vários bichos. Olha lá de cá também, ó. Mais um aqui, Boote. Olha, perto do meu pé. Vendo? Um se arrastando. Ih, tem muitos bichos. Olha só. Vários bichos. Não sei que bicho é esse. É larva. Sabe o que que é, Caio? Não sei não. Olha só, vários bichinhos. Parece umas larvas mesmo. Que estão aqui se juntando nesse esgoto, nessa rua aqui do bairro Seab. Os moradores, novamente, pedem as autoridades competentes para que possam vir aqui até o local para resolver essa situação. Porque aqui eu acho que a obra é simples. É só arrumar esse esgoto desta rua. Mais uma solicitação aí dos moradores para as autoridades que venham aqui e resolver mais esse problema. Bianca Marques para a TVI Notícias. Tchau. 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 TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apolo e Audio Music Instrumentos Musicais. Tchau.